Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Nessa aula, eu vou mostrar como a gente pode utilizar o Gimp, que é uma alternativa ao Photoshop. Ele é gratuito e pode ser utilizado no Windows, no Mac e no Linux. Vai ser uma aula básica, onde eu cubro as principais ferramentas e um pouco do que a gente consegue fazer dentro dele. Então, vamos lá! Bom, antes da gente começar, o meu aqui está em português, para facilitar para vocês. Normalmente, eu utilizo em inglês, então, às vezes, eu fico meio confuso dos nomes nas coisas, mas para você deixar em português, porque às vezes você baixa e ele já instala em inglês, é só você vir aqui em editar, preferências, interface e aqui temos idioma. Você pode deixar português Brasil na língua do sistema, como está instalado aí o seu sistema, ou qualquer outra língua. Então, tem um monte. Ele não traduz perfeitamente cada detalhe, mas a maior parte das ferramentas ele traduz sim. Está bom? Então, vamos lá! Bom, em primeiro lugar, vamos criar um arquivo. A gente vai lá em arquivo, inova. Então, a gente vai criar uma nova imagem aqui. A gente pode utilizar modelos, tá? Então, por exemplo, você vai criar uma folha tamanho A4. Você já pode utilizar o A4 aqui, que está em 300 ppi também. Se você ainda não sabe um pouco do que é ppi, não se preocupe, eu não vou abordar esse assunto aqui, mas é uma coisa mais para quem trabalha com design e tudo mais. Está bom? Mas aqui tem vários tamanhos que você pode utilizar. Tamanho da imagem, aqui, esse 1920x1080 pixels, está na dimensão Full HD, que é o tamanho da imagem, por exemplo, que a gente utiliza como capa do YouTube, capa dos vídeos do YouTube. Então, se você vai criar uma capa para o YouTube, deixa nessa dimensão. Você pode trabalhar aqui pixels, polegadas, milímetros. Olha aqui, como eu disse que ele não traduz muito bem, centímetros. Então, ao invés de colocar centímetros, os outros ele também traduz meio esquisito, não traduz, né? Então, ele deixou tudo em inglês aqui. Mas, enfim, a maioria ele traduz. Então, 1920x1080 é o tamanho Full HD e tal, a resolução. Você pode clicar em opções avançadas. E aí, aqui a gente está, por exemplo, com a resolução 300x300. Se você vai criar uma imagem impressa, que precisa ter ótima qualidade, deixa 300 assim mesmo. Mas, se você vai trabalhar para a web, você pode deixar 72 ou até 96. Mas, 72 já dá, tá bom? Então, vou deixar 72. Tenha certeza aqui que está clicado, que está com o link. Então, você deixa 72, ele já coloca 72 no de baixo também. Se você tirar o link, aí você tem que colocar em cada um, tá bom? Você pode escolher aqui o espaço de cor. Eu nem vou abordar muitos desses assuntos, que são um pouco mais avançados, tá? O perfil de cores, por exemplo, você pode deixar o do Gimp, ou selecionar algum outro perfil do disco que você tenha, e preencher aqui. Aqui, a gente costuma colocar com a cor de fundo, mas você pode escolher outra. O que é essa cor de fundo, né? A cor de fundo é essa daqui, ó. Está vendo que aqui está preto e branco? A de trás é a cor de fundo. Porque, ó, como eu disse em português, ele não está traduzindo muito bem, né? Então, aqui ele está deixando em inglês mesmo. Aqui é o que ele chama de background, que é o plano de fundo. Então, vai ficar na cor branca. Se eu inverter, vai ficar na cor preta. Se eu quiser outra cor, basta eu dar dois cliques e selecionar a cor que eu desejo. Então, aqui, ó, você pode, se você clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar, ele já vai mexendo na cor e escolhendo, e mostrando, né, qual a cor que está aparecendo agora. A hora que eu solto, aí eu mexo o mouse, não acontece nada. Posso clicar aqui, ó, um clique, um clique, um clique, e ele vai direto na cor que eu desejo. Aqui, você pode mexer em RGB, você tem a opção também de trabalhar aqui, ó, com CMYK e outras formas de encontrar a cor que você deseja, tá bom? Então, vou deixar no padrão ali, e vou deixar preto e branco mesmo, ok? Mas vou deixar com o fundo branco, ó. Então, clicou ali... Ah, só um detalhe. Se você escolher uma outra cor, ó, dar ok. Digamos que você queira voltar para o preto e branco. Aqui pode estar outra cor também, por exemplo. Vamos deixar um verde só para você perceber a diferença. Se você clicar aqui nesse íconezinho pequeno, aqui, ó, um clique, ele volta para o padrão, que é preto na frente e branco no plano de fundo, tá? Então, se eu deixo aqui preencher com cor de fundo, significa que ele vai deixar branco. Então, vou dar ok. Olha aí, já criou a nossa imagem. Então, já está naquela dimensão, já tem alguma coisa aqui. Repare aqui, do lado direito, que ele tem aqui uma camada que está escrito fundo. Então, no momento, só temos essa camada. Eu vou trazer outra camada para você ver a diferença que fica. Então, eu vou importar uma imagem para a gente trabalhar aqui e fazer uma brincadeira. Uma maneira que eu utilizo, assim, muito fácil para importar uma imagem, eu abro o Explorer e, simplesmente, clico e arrasto para cá. Ele vai dizer que a imagem está em um outro padrão de cor, em um outro padrão de perfil de cores. Se eu quero transformar, converter para o padrão do GIMP e tal, eu vou dar converter. Então, repare que a imagem ficou muito grande, né? Porque ela é grande. Eu vou até diminuir. Para você diminuir, a gente pode trabalhar aqui, por exemplo, no Zoom, se você quiser. Olha, 25%. Ou você pode segurar o Ctrl e utilizar a rolagem do mouse. Para cima, ele aumenta. Para baixo, ele diminui. Então, eu vou diminuir aqui. Se eu apertar o espaço e segurar, eu trago para cá. Mas eu não estou movendo nada, na verdade. Só estou movendo a parte que é da minha visualização. Então, eu não estou movendo nenhuma camada, nada na imagem. Só para facilitar para mim. Por exemplo, se eu deixar bem grande, aperto o espaço, quero olhar a boca dela. Solto o espaço, aperto de novo, trago para cá e dou um Zoom, por exemplo. Entendeu? Então, eu vou trabalhando. Facilita quando eu utilizo o teclado. Então, digamos que eu queira diminuir essa camada. Já vou mostrar essa parte, já para você ter uma ideia de como redimensionar isso. Então, o que a gente pode fazer para diminuir esta camada apenas? A gente pode vir aqui, clicar com o botão direito em cima da camada. E vir aqui em redimensionar camada. Aqui, repare que está 6.000 por 4.000. Então, é muito grande, né? Sendo que a nossa camada, o nosso Canva, a nossa imagem, está em 1920 por 1080. Então, vai ficar muito espaço para fora. Então, eu vou colocar 1920 de largura para ver se vai ficar certinho também na altura. 1920. Como está linkado aqui, a hora que eu clicar aqui, ele já vai mudar para o tamanho aproximado, sempre mantendo a proporção. Cliquei aqui, ele foi para 1.280. 1.280 está com a altura maior. Eu quero deixar, então, na altura correta. Então, eu vou deixar 1.080, porque eu já sei que está 1.080. E a largura, então, ficou com 1.620. Isso significa que a gente vai ficar com uma sobra dos lados, tá? Então, agora a gente clica em redimensionar para aplicar o efeito que a gente deseja. E olha aí, entrou dentro do tamanho que a gente estava querendo. Uma outra forma de redimensionar é utilizando essa ferramenta que faz exatamente isso. A gente pode utilizar essa daqui, ferramenta de redimensionar. Clico nela, dou um clique aqui na imagem. Você pode ver que ele já colocou as pontas que eu posso mexer. E apareceu aqui para mim, se eu quiser mexer por aqui, por exemplo. Como ele não está com o link, ele está mexendo de forma desproporcional. Então, eu vou deixar de novo e vou colocar o link aqui. Agora, quando eu mexer aqui, ele vai aumentando a imagem também, tá bom? Essa é uma forma, mas não vou utilizar ela aqui. Vou utilizar aqui. Vou dar um zoom aqui. Então, olha aí, se eu clico aqui, solto, sem apertar nada, ele vai mantendo a proporção, tá? Mas ele vai mantendo e indo lá para a ponta. Se eu segurar o Ctrl, ele faz as duas pontas, então ele vai para o centro. Se eu segurar o Shift, ele vai desalinhado. Eu faço o que eu quiser aqui com ele. Se eu segurar o Ctrl e o Shift, ele perde a proporção. Eu posso fazer sem qualquer proporção, mas ele faz os dois lados juntos. Então, seguro o Shift e o Ctrl, ele faz assim. Se eu solto o Shift, ele mantém a proporção, mas aí ele faz os dois lados juntos. Se eu quiser só um lado, solto o Ctrl, solto tudo e faço só com o mouse. Ou se eu quiser o outro, também vou lá na outra ponta. Se eu quiser mexer aqui, eu escolho, tá bom? Lembrando, sempre que você quiser desproporcional, segura o Shift e faz desproporcional. Então, eu vou dar um redefinir aqui para a gente voltar, porque eu não vou utilizar essa mudança que eu fiz agora. Você pode ver aqui até que a tradução está meio ridícula aqui, né? Um ele traduziu, o outro não. Enfim, vou dar um redefinir, porque a gente não vai utilizar. Tá? E vou dar um fechar aqui, ó. Legal! Essa já foi uma ferramenta, então, que a gente viu. Duas formas de redimensionar. Você viu que uma, você pode vir aqui na ferramenta. A gente também tem ferramentas de seleção. Vou até dar um zoom aqui para a gente selecionar alguma coisa. Então, lá o primeiro é a ferramenta de seleção retangular. O segundo, elíptica. Então, você vai fazer um círculo. Então, vou utilizar o círculo para a gente já ver. Se eu simplesmente quero selecionar alguma coisa aqui, circular, né? Se eu só vou com o mouse, clico com o botão esquerdo, seguro e arrasto, ele vai sem forma, sem estar proporcional. Se eu seguro o shift, ele vai corretinho. Então, fica tudo proporcional. O círculo fica perfeito. Se eu quiser, posso arrastar o círculo para cá e para lá. Aqui é só uma seleção. Então, a gente pode fazer a seleção com várias coisas que a gente deseja. Com o retângulo ou agora vamos fazer a seleção com o laço. Vou vir aqui. Digamos que eu queira selecionar aqui a boca. Posso dar um zoom bem maior e vou selecionar aqui com o laço. Vou fazendo aqui a boca dela. Clico, clico, clico. Então, são vários cliques. Vou fazer rápido só para a gente não perder tempo com isso. A hora que eu fecho, ele faz a seleção para mim. Está bom? Então, seleção podemos fazer com várias coisas. Vou diminuir ainda para a gente fazer a seleção com a varinha mágica. Clico nela aqui. Vou escolher uma parte aqui da... Vou até diminuir um pouco mais para você ver. Aqui do lado aparece um menuzinho com algumas opções de cada ferramenta. Nem todas as ferramentas aparecem alguma coisa aqui, mas de várias ferramentas vai aparecer alguma coisa que você pode mexer. Então, aqui tem uma opção de como eu quero selecionar. Se você utilizar, por exemplo, aqui... Deixa eu deixar um pouco maior isso daqui. Aliás, esse é outro detalhe. Você pode arrastar e deixar maior, se você deseja e tal. Ou deixar mais justinho, apertado ali. Do outro lado, você pode fazer a mesma coisa. Aqui também mexer para cá, para cá. Enfim. Aqui, em limiar, significa mais ou menos o quanto que essa varinha vai ter de força para buscar informações. Então, o que essa varinha faz? Se eu quiser selecionar o preto, se estiver em 70, ele vai selecionar muito preto. Tudo que está preto aqui, ele meio que selecionou. Se eu deixar isso em 15, uma força de 15, por exemplo, vou tirar toda a seleção, nada a seleção. Então, quando estiver selecionado, você vem aqui em selecionar e põe nada, tá bom? Então, deixei em 15. O que eu vou fazer? Clico aqui. Então, ele só escolheu uma pequena parte. Se eu quiser mais preto, mais uma parte, posso segurar o shift e clicar aqui também. Então, ele selecionou os dois. Ah, eu quero selecionar aqui também. Então, segura o shift de novo e clica de novo. Ah, eu quero retirar isso daqui. Então, você segura o control. E, ó, retirou esta seleção. As outras ficaram, tá bom? Então, essa é mais uma forma de selecionar. Se você quiser fazer um recorte, por exemplo, você também pode utilizar, além de todas essas seleções que eu estou mostrando, você também pode utilizar a tesoura, por exemplo. Ferramenta de seleção com tesoura. Como que ela funciona? Vou dar um zoom. Digamos que você queira selecionar o rosto dela. Você vai clicar, clicar, clicar. Ele vai fazendo meio que uma espécie de imã ali, tá? Então, ó, vai selecionando, selecionando o rosto dela e tal. E, se clicar ali dentro, você fecha, tá bom? Agora, a seleção está feita. O que eu posso fazer com isso daqui? Eu posso deletar, ó. Se eu apertar o delete, simplesmente apago a cara dela. Vou dar um control Z. Posso copiar e colar, ó. Eu vou dar um control C. Vou diminuir a imagem. E vou dar um control V. Então, ele colou aqui, ó. Se eu pegar a ferramenta de movimento, eu vou apertar o M, né? Que é a ferramenta de movimento. E arrastar para cá, ó. Estou arrastando o que eu colei. Então, eu não deletei nem nada, mas tenho ele aqui. E aí, se eu quiser manter esta imagem aqui, essa seleção flutuante que ele chama, ó. Você pode ver que aqui tem uma camada colada. Ele fala que é uma seleção flutuante. Eu clico aqui no verdinho para criar uma nova camada e adicionar essa seleção. Então, eu vou clicar aqui. Pronto. Agora, ela está em uma camada, tá? Posso movimentar do mesmo jeito. Então, aqui a gente já viu algumas ferramentas de seleção que a gente pode brincar e tal para selecionar alguma parte da imagem. O que mais podemos fazer aqui? Bom, a gente pode, por exemplo, querer pegar uma cor que tem aqui. Então, eu digamos que eu quero uma cor que tem aqui, ó. Como eu pegaria? Eu posso fazer o seguinte. Eu utilizo esse conta-gotas, né? Que é a seleção de cores. Venho aqui e, ó, quero, digamos, essa cor que está no rosto dela. Vou até dar um zoom para a gente ver melhor. Ou essa cor do lábio dela, ó. Repare aqui, onde está preto, a cor que vai ficar. Vou clicar aqui no lábio dela. Ah, mas antes da gente selecionar, a gente precisa escolher a camada que a gente deseja fazer a seleção da cor. Então, seleciono a camada que eu desejo, que é essa daqui da foto mesmo, e vou lá e clico na boca dela. E olha aqui, mudou a cor, tá? Então, foi essa cor que ele encontrou. Se eu segurar, seguro o botão esquerdo do mouse e vou arrastando, repara ali no canto esquerdo das cores, como ele vai mostrando as cores que eu estou passando o mouse. A hora que eu solto o mouse, o botão esquerdo do mouse, ó, agora eu movimento e não muda a cor ali, tá bom? Então, você tem essa opção também. A outra ferramenta é de zoom. Então, ó, mais um. Se você segurar o ctrl, é menos um. E temos a nossa próxima ferramenta, que é o texto. O texto muito utilizado, né? Então, vou dar um zoom out aqui, né? Diminuir o zoom, para a gente utilizar o texto. Mas antes da gente entrar na próxima ferramenta, vamos, então, salvar o nosso trabalho, tá? Para a gente não perder o que a gente já fez aqui. Em primeiro lugar, vamos lá em arquivo, salvar como. Então, repare aqui que eu estou salvando no formato xcf. É a extensão do arquivo. Esse é o formato do GIMP. Isso é um formato aberto, tá? Por que aberto? Isso aqui não é a imagem. Se você quiser passar a imagem para alguém, por exemplo, uma foto que você editou e ficou tudo bonito, e você quer mostrar para alguém, não é esse arquivo que você vai passar. Você vai ter que exportar o arquivo, porque ele vai comprimir todas as camadas, e aí você consegue passar em png ou jpeg. E depois eu vou mostrar isso. Mas por que a gente salva no formato aberto? Está vendo que tem essas camadas aqui, ó? Então, essas camadas significa que eu posso trabalhar em cada uma dessas camadas. Se tiver uma camada de texto, eu posso trabalhar nela. Se tiver uma camada que é o rosto da pessoa que a gente cortou, eu posso trabalhar só nessa camada. A partir do momento que a gente comprime todas essas camadas juntas, eu não consigo editar cada uma das partes. Então, se eu quiser somente mudar o texto, não vou conseguir. Então, aqui com as camadas abertas, a gente consegue fazer essa mudança. E é por isso que a gente salva nesse formato aberto, tá? Para a gente poder sempre trabalhar quando a gente precisar. E quando a gente precisa exportar a imagem, então a gente escolhe o formato para exportar especificamente e comprimir todas as camadas. Mas a gente sempre tem esse arquivo aberto. Então, eu vou digitar aqui aula de GIMP. E vou escolher a pasta, vou deixar nessa pasta mesmo. Se você quiser, você pode criar uma nova pasta e tal. Mas vai ser isso daqui mesmo. E salvar. Repare lá em cima que agora o nome do nosso arquivo está aula de GIMP. Tudo bem? Ah, e se você quer saber qual GIMP eu estou utilizando, eu estou na versão 2.1012, tá bom? É uma das mais recentes aqui. Então, vamos voltar lá. Agora, quero colocar, então, um texto. Vou clicar na ferramenta texto, que é esse Azinho aqui. Ferramenta de texto. Repare aqui que ele tem algumas informações. Como eu disse, aqui tem opções da ferramenta que a gente pode utilizar. Então, aqui a gente muda o tipo de fonte. Se você remover aqui, você pode digitar, se você quiser. E aí vai aparecendo para você o que você está digitando. Caso você não saiba o nome e queira ver as fontes, você pode clicar aqui. E aí temos vários nomes aqui, tá bom? Claro que essas fontes são as que você tem no seu computador. Eu vou digitar a Arial mesmo para facilitar a nossa vida. Tamanho você também pode mexer. A cor da fonte. Vou deixar branco. Aqui a gente está mexendo em um padrão, tá bom? Você vai ver que dá para fazer umas mudanças diferentes dessa daqui. Então, clico aqui em cima. E eu já posso começar a digitar, se eu quiser. Então, eu vou digitar. Me ensina. Ah, eu gostei desse tamanho, desse jeito, não gostei. Se eu quiser, eu posso selecionar. Eu segurei o Shift e apertei o Home, porque eu já estou ali digitando. Então, ele selecionou. Mas, se não, você vem com o mouse aqui. Deixa eu dar um zoom para facilitar para vocês. Você vem com o mouse aqui e seleciona, tá bom? Então, selecionei tudo. Venho aqui, posso mudar o nome, se eu quiser. Se eu já souber algum nome. Posso vir aqui e digitar alguma coisa. E, olha, eu já vou vendo a aplicação daquele que eu quiser. Vou selecionar esse daqui, vou deixar no Bold. E você pode mexer no tamanho por aqui também, tá? A cor é a mesma coisa. Olha, outra cor. E mudei a cor, tá bom? Então, essa é uma forma de colocar texto. Aqui você tem o negrito, o itálico, o sublinhado e o taxado. Então, é bem fácil você colocar texto. E você pode reparar aqui que ele criou uma nova camada. Então, quando você coloca texto, ele cria uma nova camada, tá? Outra coisa. Aqui as camadas, o olhinho é porque está visível. Mas você pode deixar invisível. Eu continuo com a camada do texto. Mas a hora que eu retiro aqui, ela desaparece, porque às vezes facilita o meu trabalho. Nós temos ainda a ferramenta de lápis, de pincel, que são ferramentas bem comuns também. Então, olha aqui. Um lápis, por exemplo. Você pode escolher o tipo de brush, né? Que eles chamam, o tipo de pincel que você deseja e tal. Aqui mostra como que ele é, ó. Se ele aparece aqui do lado, você pode mudá-lo aqui. Você pode escolher, por exemplo, uma estrela. Quero que seja a estrela ao invés de ser essa bolinha aqui. Você pode mudar aqui. Tem vários pincéis, tá? Você também consegue trabalhar o tamanho aqui, ó. Do lado esquerdo. Então, vai aumentando muito mais. Você também pode digitar, se você quiser, ó. Vou digitar 300. E aperto o tab e ele aumenta aqui para mim. Posso também escolher a cor aqui do pincel. Então, se eu escolher branco, eu vou até criar uma nova camada. Uma nova camada, basta você clicar aqui embaixo, ó. Nesse ícone aqui, o primeiro da esquerda, ele vai perguntar algumas informações, mas você pode deixar esse tamanho mesmo e tudo mais. E OK. Agora, você criou uma nova camada. Então, agora, se eu utilizar esse pincel, esse lápis, na verdade, né? Ó, fizer isso daqui, parece que eu estou apagando. Mas, na verdade, eu estou pintando por cima mesmo. E se eu desmarcar, ó, deixar invisível essa camada, volta tudo ao normal. Então, é isso que é bom você fazer em camadas. Você não está estragando aquela imagem principal. Também posso tirar o texto e, olha aí, vai ficando tudo mais limpo. Você tem várias opções aqui para utilizar nesse pincel. O espaçamento, a dureza dele e tal. Então, você pode brincar com isso, ó. Dureza, eu vou deixar ele em 50. Aqui está invisível, né? Vou fazer, ó, deixei visível. Vou deixar em 10 para a gente ver se tem mais diferença ainda. Quase não tem diferença, né? Acho que fica mais nas bordas e tal. Mas, como o lápis está muito grande, quase nem dá para perceber. Então, aqui dá para a gente fazer várias mudanças nesses pincéis aqui, tá? Na proporção, no ângulo e tal. Claro que algumas mudanças dependem do tipo de pincel que você está utilizando, né? Às vezes, por exemplo, nessa estrela, você pode ter opções que funcionam melhor caso o círculo não funcione, né? E você também pode trabalhar aqui no modo, ó. Dissolver, atrás. Aí é um pouco mais avançado. Eu não vou entrar a fundo nisso, tá bom? Agora, vou, então, deixar invisível isso aqui. Vou criar uma nova camada para a gente trabalhar o pincel. A gente vai lá embaixo, naquele ícone de novo. Cria uma nova camada. E você pode renomear essa camada. Então, eu vou deixar pincel só para a gente saber que é ele mesmo, ok? O pincel é essa ferramenta aqui do lado do lápis. Então, eu clico ali no pincel. Você pode ver que quase não mudou nada aqui, praticamente, né? Porque ele é muito igual, muda pouca coisa. Então, aqui, ó, você sabe que está no pincel. Bem aqui nesse cantinho. Se você clica no lápis, aqui está aparecendo o lápis. Voltamos aqui no pincel. E você pode trabalhar as mesmas coisas aqui. Pode escolher que tipo de pincel você deseja. Então, vou fazer de novo naquela camada. Vai ser uma outra cor dessa vez. Vamos deixar um amarelo. Selecionei aqui um amarelo. Vou dar um OK. E, ó, você pode fazer alguma coisa aqui, ó. Está vendo? Então, esse tipo de pincel funcionaria você trabalhar, de repente, o espaçamento. Vou deixar o espaçamento 150. Vamos ver se vai ficar igual. Ó, fica bem mais espaçoso, entende? Então, às vezes, você precisa disso. Brinca aqui, então, com essas opções dos pincéis, dos lápis e tal. Porque aqui pode te ajudar. De repente, é algo que você precisa. Tá bom? Então, vou de novo ocultar essa camada aqui. Posso deletar até. Vou até deletar essa camada para você ver como a gente faz isso. Deixo ela selecionada. Clico no X ali embaixo, ó. Tá? Remove esta camada. E pronto. Removeu. Vou até remover a outra para te mostrar a outra opção. Está na camada aqui. Botão direito em cima dela. Remover camada. Tá bom? Então, agora temos essa opção também para você deletar suas camadas, caso você não queira mais. Legal. Posso trazer o texto de volta, se eu quiser. Posso aumentar o texto. Se você quiser a ferramenta texto, basta clicar o T no teclado. E você volta ali, ó. E edita o seu texto. Tá? Pode deixar bem maior. Vou deixar um 150. E OK. E legal. Vou diminuir um pouco aqui. Certo. Então, agora vamos ver o que a gente pode fazer ainda. Digamos que eu queira colocar um retângulo aqui atrás desse texto, porque ele não está ficando muito legal, essa visibilidade. Vou até movimentar esse texto aqui um pouco mais para baixo. Digamos que eu queira, então, esse retângulo. Eu vou lá na ferramenta retângulo. Vou criar uma nova camada. E venho aqui, ó. Clico e arrasto. E agora, a gente vai utilizar uma outra ferramenta. A gente vai vir com o baldinho, que é para pintar. Está vendo? Essa aqui é a ferramenta de preenchimento. Vamos escolher a cor que a gente deseja. Pode ser o amarelo mesmo, mas se você quiser outra cor, você escolhe aqui. Lembrando que aqui você pode digitar a cor que você deseja também. Então, eu vou escolher aqui, o texto está vermelho, né? O que poderia contrastar com vermelho? Talvez um meio branco, meio cinza, assim. Tudo bem. Vou deixar essa cor mesmo. Aí, venho aqui na seleção, onde eu fiz a seleção, e vou clicar. Olha aí. Ele cobriu tudo, certo? Só que eu quero atrás do texto. Então, basta eu segurar a camada. Ele até nomeou com a camada com o nome pincel, né? Vou dar dois cliques e renomear com o retângulo. É uma outra forma de renomear, tá? Então, o retângulo está na frente do texto, né? Para a gente fazer ele ficar para trás do texto, a gente precisa simplesmente mover para a camada de baixo. Então, ao invés do retângulo estar na camada de cima, a gente vem, seleciona a camada que ele está. Pode vir aqui na setinha, para baixo. Pronto. Agora, o retângulo está lá atrás. Uma coisa que a gente também pode fazer é mudar a opacidade da camada. Então, eu estou aqui na camada retângulo, certo? Aliás, esqueci de avisar, mas se não estiver aparecendo para você a opção de camadas, você vem aqui em janelas, diálogos de encaixe, e vem aqui em camadas. Essa é uma opção. E outras que você quiser também estarão aqui, tá? Outra opção também é vir neste cantinho aqui, ó, configurar esta aba. Você clica ali, você pode adicionar a aba, e aí aparecem todas essas opções também de novo, tá? A opção camadas está aqui. Então, voltando. Estamos no retângulo e queremos deixar ele um pouco transparente para aparecer um pouco o braço da menina e tal. Então, a gente mexe na opacidade, ó. Está vendo que tem uma opacidade aqui? Está em 100%. Eu posso tanto digitar, quanto aqui, ó, como está vendo que o mouse mudou, se eu arrastar, ó, ele vai diminuindo a opacidade. Para a esquerda, para a direita, ele aumenta, tá? Então, eu posso fazer esse ajuste do jeito que eu quiser. Pode ver que agora você consegue enxergar um pouco lá no fundo, né? Da mesma forma, você pode fazer isso no rosto aqui que a gente colou, né? Só para fazer uma brincadeira, você mexe de novo aqui também na opacidade, ó. Ó, ele fica aparecendo um pouquinho e tal, só aquela camada, tá bom? Outra coisa que podemos fazer é mexer um pouco aqui no blur, que é dar uma desfocada, ó. Eu vou selecionar aqui o rosto da menina, então, eu seleciono a camada dela. Vou aumentar aqui e vou aqui, ó, nessa gota, ferramenta de desfocar, tá? Então, você pode desfocar ou deixar um pouco mais nítido, mas, normalmente, a gente utiliza mais para desfocar. Então, ó, eu estou com esse pincel, não quero esse, vou mudar ali, deixar o redondo, quero ele maior. Um atalho de teclado que eu utilizo para deixar ele maior é o colchete, tá? Então, olha aí, ele vai aumentando gradativamente, ali do lado esquerdo ele vai aumentando também, você consegue enxergar que está aumentando lá também, tá? Aqui nesse canto aqui, ó. Tá, então, agora eu cheguei em 300. Eu posso trabalhar aqui também na proporção, no ângulo, espaçamento e tudo mais, na dureza, na força, eu vou escolhendo, mas eu vou deixar do jeito que está, ó. Se eu passo agora o mouse aqui, ó, pode ver que vai dando uma desfocada, parece que ela está até meio bêbada e tal, e olha aí, vai desfocando cada vez mais. Se eu aperto um Ctrl Z para voltar, você vai ver que, ó, fica bem mais nítido, tá? Então, essa é uma ferramenta também bem útil. Você tem a ferramenta de borrar ali também. Então, se você fizer isso daqui, ó, é do lado do blur, tá? Borrei, ó. Dá um outro efeito. E ainda temos a ferramenta de subposição ou superposição e tal, que é deixar ou mais claro ou mais escuro. Ó, lá embaixo está aparecendo tipo. Então, a gente está em sub-exposição, então, ele vai deixar mais claro. Olha aí, passei aqui, dá para ver que ficou mais claro, ó. Passo de novo, bem mais claro, certo? Vou mudar ali, super-exposição. Olha aí, deixou mais escuro. Passo aqui, posso passar quantas vezes eu quiser. Vai ficando mais escuro só a parte que eu estou utilizando aqui o pincel. Você pode mexer no tipo de pincel e tal. Enfim, são brincadeiras que você pode fazer aí. Ah, e um outro detalhe é que a gente pode colocar um gradiente. Então, deixa eu mudar aqui. Você vai ver que ali no fundo a gente está com uma imagem branca, né? Então, eu vou tirar tudo isso daqui. Só estou deixando invisível, tá? Vou selecionar a camada de fundo. E vou ali em gradiente, do lado também do baldinho, ó. Ferramenta de preenchimento, do lado, ó. Gradient Tool, né? Que é ferramenta de gradiente, eles não traduziram. Então, seleciono ela. E aqui, eu posso escolher uns tipos de gradiente. Ó, temos algumas opções já aqui que eu poderia utilizar, ó. Se eu vier aqui e passar assim, utilizei exatamente essa. Então, vou dar um Ctrl-Z. Nós temos o tipo de gradiente. Então, se eu clicar aqui, ó, forma linear, nós temos o tipo bilinear, radial. Radial vai acontecer como? Olha aqui, ele aparece assim, tá? Então, ele faz essa parte radial mesmo. E você pode até mexer na força aqui, ó, do degradê aqui, do gradiente, tá? Consegue mexer por aqui mesmo. Então, vou dar um Ctrl-Z aqui. De novo, a gente pode vir aqui, ó, frente com fundo. Frente e fundo são as cores que aparecem aqui, ó. Vou escolher frente e fundo. Venho aqui, mudo a cor, vou deixar um vermelho, por exemplo, e o outro, um vermelho mais escuro. E olha aí, agora, se eu utilizar, por exemplo, quadrado. Olha aí, ele faz um quadrado, o que ficou bem estranho, né? Vou dar um Ctrl-Z. Se eu utilizar o linear, ó, ele faz, tá bem duro. Porque eu deixei frente e fundo. Então, agora, se eu coloco frente e para o fundo, que é esse daqui, ó. Frente e para o fundo. Olha, ele vai fazendo um degradê mais sutil, tá? Posso mexer aqui de novo, ó. Deixo mais para o fundo, menos, enfim. Então, você pode trabalhar isso daqui. E aí, quando você exibir de novo a imagem, olha aí. Ele dá uma outra cara. Você ainda pode diminuir, por exemplo, um pouco mais para deixar como se fosse uma borda. Então, eu vou diminuir aqui. Nessa ferramenta. Diminuo. Olha aí. Clico em redimensionar. E pronto, fico com esse fundo aí diferente. Então, posso voltar ali para reexibir o retângulo, por exemplo. E o texto. Ah, e se eu quiser, deixo o retângulo, então, em 100%. Então, aqui já cobrimos bastante coisa da ferramenta. Então, agora, vamos exportar tudo isso que a gente fez, tá? De uma forma que, por exemplo, você gostaria de passar a imagem para alguém e tal. E aí, você precisa, então, comprimir isso. Você vai em arquivo. Exportar. Ou exportar como? Escolhe a pasta que você deseja, o nome que você quer e o formato. Se tiver transparência, como, por exemplo, uma imagem circular, que as bordas vão ficar transparentes para ficar realmente parecendo uma imagem circular e não um retângulo, um quadrado, você deixa em PNG. Caso não seja, você pode exportar em JPEG mesmo. Você pode ver que as outras imagens aqui estão em JPEG, tá? Então, eu vou exportar em JPEG. Você pode clicar aqui em selecionar tipo de arquivo por extensão. Então, você escolhe, caso você queira, outro tipo de arquivo. Mas, no nosso caso, pode ficar JPEG mesmo. Pode ver que tem vários aqui, ó. JPEG, ele seleciona esse. Se você escolher outro, ó, ele muda lá em cima para GIF. Então, você pode escolher por aqui ao invés de digitar. Mas também pode digitar, tá bom? Clicou em exportar. Aí, ele pergunta que qualidade você quer. Se quer a máxima ou quer dar uma diminuída, caso precise mandar para a internet e tudo mais. E você quer um pouco de menos qualidade para ficar com tamanho menor, você pode diminuir a qualidade aqui. Pode deixar um comentário, se você quiser. Talvez o seu nome, nome da sua empresa. Alguma coisa que você deseje informar no arquivo, tá bom? E clique em exportar. Você também pode salvar como padrão, caso você queira. Mas, clica aqui em exportar. E pronto, temos a nossa imagem aqui, ó. Temos aqui o aula de GIMP, que eu mostrei. E aqui o arquivo aberto, né? Para você fazer as edições, caso você queira. Então, se você clicar aqui para abrir essa imagem, dá dois cliques. E pronto. Abriu nossa imagem com as edições que a gente fez. Esse é o arquivo que você poderia passar para as pessoas. Tá legal, pessoal? Então, é isso. Acho que a gente cobriu várias ferramentas. Mas, tem muita coisa que dá para falar desse programa. Se você tem interesse em mais informações desse programa, do GIMP, ou de outros softwares, como o Inkscape, ou mesmo Photoshop, Illustrator e tudo mais, deixa nos comentários abaixo o que você gostaria de ver aqui no canal, porque assim eu consigo trazer mais conteúdos que gere valor para você. Tá bom? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, curte para eu saber que está ajudando de verdade. Se inscreve no canal e marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu subo. e compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar com os diversos conteúdos que a gente já tem aqui no canal. Tá legal? Então, é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.